A Polícia Militar realizou mais um balanço das ações da Polícia Militar aqui no município de Sorriso, policiais do 12º Batalhão, policiais da Força Tática, policiais também que compõem o efetivo através da Operação Vitae, como a Cavalaria, o BOP, entre outras forças de segurança aqui no município de Sorriso, que respondem à corporação da Polícia Militar. O boletim mostra várias ações da Polícia Militar, como apreensões de armas, as abordagens, as prisões efetuadas e o principal, a sensação de segurança em Sorriso, aumentou, pois os números de homicídios reduziram graças às ações da Polícia Militar, juntamente com outras forças de segurança que compõem o GGI aqui em Sorriso. A Polícia Militar dando continuidade nas suas ações diárias, onde nós contamos com a atuação, tanto de policiais militares do 12º Batalhão, quanto policiais militares do 2º Toro de Força Tática, bem como também contamos com reforços de policiais militares das unidades especializadas, da Força Tática, do 3º CR, da Rotam e também da Cavalaria, onde nós conseguimos mais uma vez um número expressivo de prisões e apreensões aqui em Sorriso. As operações aqui em Sorriso surtiram vários efeitos, juntamente com a Força de Segurança aqui, a Polícia Militar compõe o GGI e a gente percebeu uma redução nos homicídios. Isso também tem influência no trabalho da polícia? Sim, com certeza reflete nesses crimes, esses crimes de homicídio que nós temos registrados nos últimos anos aqui em Sorriso. São crimes que envolvem pessoas que são envolvidas com facções criminosas, onde nós temos aí um enfrentamento constante contra esse tipo de crime, onde nós, por vezes, realizamos a prisão de diversas pessoas que vêm praticando esses crimes. Nós fazemos a apreensão de armas de fogo utilizadas nesses crimes e um trabalho coordenado e integrado nosso, tanto com a Polícia Civil, quanto também com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nós estamos conseguindo alcançar os autores desses crimes aí e também os seus mandantes, para que dessa forma a gente consiga estar enfraquecendo a ação dessas facções criminosas para reduzir esse número de homicídios. Nós contamos aí com o reforço da Operação Vitae, uma operação da Secretaria Estadual de Segurança Pública, onde nosso governador, Mauro Mendes, atento às necessidades de Sorriso, nosso secretário de Segurança e demais autoridades aí, elas acabam destinando policiais militares aí para atuarem na Operação Vitae, bem como com o apoio do nosso comando geral, para que a gente possa, assim, de uma forma integrada e organizada, com base nas estatísticas e os números aqui de Sorriso, buscar estar atuando no policiamento ostensivo preventivo, de modo que nós possamos estar inibindo a prática de crimes e, caso ocorram, fazer a prisão dos autores desses crimes.